A CIDADE NO BRASIL E nós somos os teus servos aqui na terra Derrama sobre nós o Espírito Santo Venha falar mais uma vez ao nosso coração através da tua palavra profética Derrama o Espírito Santo sobre mim e os meus irmãos E dá-nos a tua benção É em nome de Jesus que pedimos Amém, Senhor Meu querido irmão, minha querida irmã Aqui estamos para mais uma live O Espírito Santo colocou na nossa mente Para estudarmos com vocês hoje Sobre o governo mundial Uma autoridade global O palco está sendo montado O palco está sendo montado Para um governo mundial absoluto Uma autoridade global Que agirá com mãos de ferro Será uma ditadura mundial Sem liberdade alguma de ir e vir As cidades de 15 minutos É isso mesmo Cidades de 15 minutos Onde tudo o que você precisar Estará a uma distância de 15 minutos a pé Você poderá se locomover a pé Ou usando bicicletas públicas Nem mesmo a bicicleta será propriedade privada sua Será pública Essas cidades de 15 minutos estão sendo planejadas Para começarem em 2024 São verdadeiros guetos Para aprisionar os moradores Num pequeno espaço É o fim da liberdade De frequentar esta ou aquela igreja A uma distância que ultrapasse os 15 minutos a pé Não será apenas um governo mundial Mas será um socialismo mundial Um comunismo mundial Sem liberdade de comprar ou vender Ou comer aquilo que você quer Ou mesmo de frequentar a igreja que você deseja Quando nós examinamos as profecias Para o tempo do fim As profecias que estão aqui No livro de Daniel e no livro de Apocalipse Quando você examina essas profecias escatológicas Você percebe que o palco está montado Para um governo mundial Para uma autoridade global Como será formado este governo mundial? A profecia de Daniel e de Apocalipse Nos revela como será formado o governo mundial Quem será a autoridade global Neste novo governo? A profecia também de Daniel e Apocalipse Nos revela Louvado seja Deus que nos deu as profecias Porque Deus não fará coisa alguma Sem revelar os seus segredos Aos seus servos, os profetas Deus revelou Para que você saiba O tempo em que estamos vivendo Estamos às portas Da segunda vinda de Jesus Cristo Aleluia por isso Vamos começar lendo Daniel Abra sua Bíblia No livro de Daniel, capítulo 2 E vamos ver os versos 42 a 44 Abra sua Bíblia Daniel, capítulo 2 E vamos ver então Os versos 42 a 44 Aqui fala A pedra do mundo político Dividido em dez reinos Exatamente no tempo em que a pedra descerá do céu Todos nós entendemos que esta pedra que vai descer do céu E vai atingir a estátua nos pés Destruindo toda aquela estátua Que Nabucodonosor viu no sonho Com cabeça de ouro Peito e braços de prata Quadril de bronze Pernas de ferro E pés em parte de ferro Em parte de barro Com dez dedos Nós sabemos que esta pedra que vai ser lançada do céu Representa a segunda vinda do nosso Senhor Jesus Cristo O nosso amado Jesus Cristo Que voltará E destruirá os governos terrestres Mas nesse tempo serão dez reinos mundiais Porque são dez dedos na estátua Nós lemos aqui no capítulo 2 E o verso 42 em diante E como os dedos dos pés Eram em parte de ferro E em parte de barro Assim por uma parte o reino será forte E por outra será frágil Daquelas dez nações Que surgiram do império romano Lá em 476 d.C Daquelas dez nações Umas eram fortes Outras são fracas Mas queridos Esta profecia tem dupla aplicação Aplica-se para o passado As dez nações que surgiram Quando houve a derrocada E o fracasso do império romano do ocidente Mas esta profecia tem uma aplicação também para o futuro Para o exato momento em que a pedra descer do céu No exato momento em que Jesus Cristo descer com poder e glória O mundo estará dividido em dez reinos Representados pelos dez dedos da estátua Porque a pedra vai atingir os dedos da estátua E destruir todos os governos terrestres Que não serão mais do que dez governos Dez blocos Dez supernações Por isso, meus queridos Aqui nós vemos uma profecia Que precisa ser entendida como dupla aplicação Lemos também o verso 43 Quanto ao que viste do ferro misturado com barro de lodo Misturar-se-ão com semente humana Mas não se ligarão um ao outro Assim como o ferro se não mistura com o barro Mas nos dias destes reis Que reis? Os dez reis Naquele tempo, em 476 Quando acabou o império romano do ocidente Os dez reinos eram todos ali da Europa Dez reinos da Europa Mas agora, quando a pedra descer do céu Os dez reinos são mundiais Por isso tem dupla aplicação Porque serão dez reinos mundiais Que serão destruídos na segunda vinda de Jesus Cristo Mas nos dias destes reis Os dez Lembrem-se Não são sete São dez reinos Mas nos dias destes reis O Deus do céu levantará um reino Que não será jamais destruído Este reino não passará a outro povo É o reino da glória do nosso Senhor Jesus Cristo Que será estabelecido Agora, neste tempo Nesta nossa geração Em que o mundo está montando o palco O cenário mundial É de dez supernações E aqui diz Este reino não passará a outro povo Esmiuçará e consumirá todos estes reinos Ou seja, os dez E será estabelecido para sempre Da maneira como viste Que do monte foi cortada uma pedra Sem mãos E ela esmiuçou o ferro O cobre O barro A prata E o ouro O Deus grande Fez saber ao rei O que há de ser Depois disto Certo é o sonho E fiel a sua interpretação Meu querido irmão Minha querida irmã Aqui nós vemos A profecia Revelando para você Que na segunda vinda de Jesus Nós não vamos ter 219 ou 220 países no mundo Nós vamos ter Dez blocos Dez reinos Dez supernações A soberania de cada país Será perdida Vai acabar esta soberania De cada país Porque todos vão se unir Em reinos Em blocos A Bíblia diz também Em Daniel capítulo 11 Abra sua Bíblia Em Daniel capítulo 11 A Bíblia não somente fala Do governo mundial Das dez supernações Mas a Bíblia também fala Quem será A autoridade global Quem dominará Sobre os dez reinos Os dez líderes mundiais Quem será esta autoridade global A Bíblia também revela Em Daniel capítulo 11 Por isso a profecia É Deus escrevendo a história Antes dela acontecer Deus descerrando as cortinas do futuro E revelando para os seus servos Os profetas Para você meu querido irmão Para você Que estuda as profecias Deus está mostrando O que vai acontecer Neste tempo do fim Que precede um pouquinho Antes da volta de Jesus Daniel capítulo 11 Vamos ler então O verso 36 a 41 Aqui fala Desta autoridade mundial No tempo do fim Ela é chamada aqui Em Daniel capítulo 11 De o rei do norte O rei do norte Quem é o rei do norte Perceba Daniel capítulo 11 Verso 36 em diante Este rei O rei do norte Fará conforme a sua vontade E se levantará E se engrandecerá Sobre todo Deus Perceba que a palavra Deus Aí está com D minúsculo Este rei do norte Este rei do norte Vai se engrandecer Sobre todos os deuses falsos Sobre todos os deuses Seja do hinduísmo Que tem mais de 300 mil deuses Sobre o deus Do confucionismo Sobre o deus Do budismo Sobre todos os deuses Ele vai se engrandecer Sobre todos eles Em outras palavras O rei do norte Vai ter o domínio Político e religioso Ele vai colocar Não somente Reis e rainhas E presidentes Sobre o seu poder Mas colocará também Todos os líderes religiosos Do mundo Debaixo do seu poder Do poder do rei do norte Este rei Fará conforme a sua vontade Ele fará O que bem entende Vai fazer a sua vontade Sem que ninguém Coloque obstáculo E se levantará Vejam as expressões Que a profecia usa Para mostrar A prosperidade Do rei do norte E o domínio mundial Do rei do norte Ele fará a sua vontade Ele se levantará E ele se engrandecerá Sobre todo Deus E contra o deus Dos deuses Ou seja Contra o deus Criador dos céus E da terra Falará coisas Maravilhosas Coisas arrogantes Porque ele se proclama Deus na terra Ele pretende Ter o poder De deus na terra Ele aceita Ser adorado Ser beijado Ele pretende Ter poder Para perdoar pecados Ele pretende Ter poder Para mandar pessoas Ou para o céu Ou para o inferno Queridos Este rei do norte Ele arrogantemente Fala de si Coisas grandes Por isso diz aqui Falará coisas Maravilhosas E será Próspero Existe um poder Na terra Definido como Rei do norte Que é próspero Naquilo que planeja Porque todos os reis E poderes E líderes Governamentais Todos se submetem Todos correm Para ele Todos pedem a bênção Todos se ajoelham Por isso diz aqui Será próspero Até que A ira se complete A ira de deus Vai se completar E virá o momento Em que este rei do norte Será destruído E não se levantará Mais Até que se complete A ira Porque Aquilo que está Determinado Ou seja Existe a profecia Em Daniel E em Apocalipse Uma profecia Que mostra O tempo Em que o rei do norte Será destruído Porque aquilo Que está determinado Será feito E não terá respeito Aos deuses Dos seus pais Quais são os deuses Dos seus pais? O rei do norte É o bispo de Roma? Quando a igreja De Roma surgiu Ela era uma igreja cristã Era uma igreja cristã Por isso Paulo escreveu Sua carta A igreja de Roma Carta aos romanos Existiam os filhos Cristãos de Deus Ali em Roma E queridos Esta igreja Que nasceu pura Ela foi crescendo Se desenvolvendo E no quarto século Se prostituiu No quarto século Se casou Com o paganismo Aqui diz Não terá respeito Aos deuses Dos seus pais Abandonará Os deuses Dos seus pais Nem terá respeito Ao amor Das mulheres Não respeitará As outras igrejas E mesmo Desprezará As mulheres Porque Deus disse Não é bom Que o homem Esteja só Mas o rei do norte Estabeleceu O celibato Proibindo que Padres E freiras Se casem Não terá respeito Ao amor Das mulheres Nem a qualquer Deus Porque sobretudo Se engrandecerá Sobretudo Se engrandecerá A profecia Mostra com palavras Claras Que Existe Uma autoridade Global Neste governo Mundial E não será Outro poder Mas sim O rei do norte Ele se Engrandecerá Sobretudo Mas ao Deus Das fortalezas Honrará Em seu lugar O Deus Que o rei do norte Mais honra É o Deus Das fortalezas É o Deus Dos governos O Deus Dos governos É a maçonaria É o Baphomet É o Deus De chifre Representado Pelos obeliscos Queridos O Deus Das fortalezas É o Deus Da maçonaria A este Deus O rei do norte Honrará É o que está falando Aqui No verso 38 Mas ao Deus Das fortalezas Honrará Em seu lugar E a um Deus A quem seus pais Não conheceram Ou seja Quando a igreja De Roma surgiu Ela adorava O Deus Criador Dos céus E da terra Mas depois Se prostituiu Com o paganismo E passou a adorar O Deus Sol E queridos Aqui está dizendo A um Deus Que os seus pais Não conheceram Honrará Com ouro O rei do norte Tem muito ouro Para distribuir Honrará Com ouro Com prata Com pedras preciosas Com coisas agradáveis O rei do norte Compra Todo mundo Todo mundo Está endividado Com o rei do norte Porque o rei do norte Tem o poder Sobre os bancos centrais Todos os bancos centrais No mundo Estão sob o domínio E sob a administração Do rei do norte Através dos jesuítas Aqui diz o verso 39 Que o rei do norte Aver-se-á com os castelos fortes Os castelos fortes Aqui no verso 39 De Daniel 11 É uma referência Ao protestantismo Lembre-se que O hino composto Castelo forte De Lutero Era a marcha De guerra E de luta Do protestantismo Quando surgiu Lá no século XVI Mas o protestantismo Também se tornou Filho de Babilônia O protestantismo Também se subjugou Se humilhou Diante da mão Poderosa Do rei do norte Por isso Diz aqui o verso 39 E aver-se-á com os castelos fortes Com o protestantismo Mas como? Com o auxílio Do deus estranho Com o auxílio Do deus da maçonaria Os mais poderosos Líderes protestantes São maçons E os mais poderosos Líderes romanos Também são maçons Então queridos O deus estranho Da maçonaria Uniu protestantes E católicos Espíritas O deus estranho Da maçonaria Une Todos E aver-se-á com os castelos fortes Com o auxílio Do deus estranho E aos que O reconhecerem Multiplicará A honra Aqueles que se submetem Ao rei do norte Ele multiplica A honra Ele dá presentes Ele dá recompensas Multiplicará a honra E os fará reinar Sobre muitos E repartirá A terra Por preço Queridos Por isso a terra Será dividida Em dez reinos E o rei do norte Vai colocar Dez líderes Mundiais Que vão se submeter A ele E aqui diz o verso 40 E no fim do tempo Neste tempo em que você e eu Estamos vivendo O rei do sul Lutará contra ele O rei do sul É uma referência Ao ateísmo Mas também Especificamente Ao islamismo Queridos A profecia Mostra que no tempo Do fim Não haverá espaço Para o ateísmo Porque o cenário Mundial Do tempo Do fim É religioso É um poder Político Religioso E todos terão Que se submeter A este poder Religioso E poder político Do rei do norte Por isso diz aqui E no fim Do tempo O rei do sul Que representa Ateísmo Mas também representa O islamismo Lutará com ele Contra o rei do norte E o rei do norte A cometerá com carros E com cavaleiros E com muitos navios E entrará nas terras E as inundará E passará Vitória do rei do norte Vitória Do líder Romano Vitória Do papado Sobre O islamismo Sobre O ateísmo Todos estão se unindo Ao poder papal Queridos Verso 41 E entrará também Na terra gloriosa Terra gloriosa Na profecia É uma referência A Israel Terá domínio De Israel Domínio De Jerusalém Mas também Terra gloriosa Pode ser uma aplicação Para a igreja De Deus A igreja Remanescente Infelizmente Queridos Muitos líderes E muitas estrelas Que hoje Brilham No adventismo Eles também Vão se unir E vão se submeter Ao rei do norte Infelizmente Verso 41 E entrará também Na terra gloriosa E muitos países Serão derribados Mas escaparão Da sua mão Estes Edom E Moab E as primícias Dos filhos De Amon Entre estes povos Deus tem suas primícias Deus tem seus filhos E filhas Sinceros Em todos os lugares Meu querido irmão A bíblia está claramente Dizendo para você Que o rei do norte Fará tudo Que lhe agradar Ele será A autoridade Global Do governo Mundial Nesta nova Ordem Mundial Exatamente Como Apocalipse Mostra Porque Daniel E Apocalipse Devem ser entendidos Como um só livro Porque aquilo Que é profetizado Em Daniel Também é confirmado Em Apocalipse Por isso meu querido irmão Abra sua bíblia agora Em Apocalipse Capítulo 13 Apocalipse Capítulo 13 E nós vamos ver No verso 4 Apocalipse Capítulo 13 E o verso 4 Veja o que Deus Está falando Para você Ele está abrindo As cortinas Do futuro Desvendando O futuro Para você saber O tempo Em que estamos vivendo É nesse tempo Que Jesus Cristo Vai voltar Aleluia Isto nos alegra Nos conforta Porque o terrível Período De sofrimento De grande angústia É curto Será curto Este período De angústia E é Deus Que nos conforta Com estas revelações De Daniel E com estas revelações Do Apocalipse Apocalipse 13 Verso 4 E adoraram O dragão Que deu à besta O seu poder E adoraram A besta Dizendo Quem é semelhante A besta Quem poderá Batalhar Contra ela Existe um poder Mencionado Na profecia De Apocalipse 13 Um poder Chamado A besta Que subiu Do mar É o papado É o poder papal É o rei do norte De Daniel Capítulo 11 É a besta É a besta É a besta Que subiu Do mar De Apocalipse 13 Recebeu Seu poder Do dragão Aqui diz Verso 4 E adoraram O dragão Que deu à besta O seu poder Quem se submete A besta Que subiu Do mar Está se submetendo Ao dragão A besta Que subiu Do mar O rei Do norte De Daniel 11 Ele está Revestido De um poder Sobrenatural Mas não é um poder Sobrenatural Do espírito Santo É um poder Sobrenatural Do dragão Por isso Todos se curvam Todos os que Não amam A Jesus Todos os que Não reconhecem Deus como Criador Dos céus E da terra Todos os que Não reconhecem Os dez Mandamentos Da lei de Deus Se curvam E adoram O rei do norte Se curvam Diante da besta Que subiu Do mar E adoraram O dragão Que deu à besta O seu poder E adoraram A besta Dizendo Quem é semelhante À besta Existiria Algum outro poder Na terra Que pudesse Ser escolhido Para ser A autoridade Global Para ter Em suas mãos O domínio mundial Nesta nova Ordem mundial Não tem Outro poder Por isso A pergunta Que a profecia Está fazendo É Quem é semelhante A ela Quem poderá Batalhar Contra ela Quem poderá Subjugar O rei do norte A besta Que subiu Do mar Ninguém Na terra Este é um poder Que está acima De tudo E acima De todos Todos os poderes Terrestres Se submeterão Vão curvar Os joelhos Diante Da besta Que subiu Do mar Quem é semelhante A ela Quem poderá Batalhar Contra ela Só existe Um poder Terrestre Só existe Um poder No planeta Terra Que sobressai Acima de todos Os reis e rainhas Acima de todos Os presidentes Acima de todos Os primeiros ministros Acima de todos Os líderes Governamentais Acima de todos Os líderes religiosos Sejam líderes religiosos Cristãos Protestantes Ou sejam líderes Religiosos De religiões Pagãs Como hinduísmo Budismo Islamismo Queridos Todos eles Se submetem A este poder Político Que também É um poder Religioso É um rei É o rei De Roma É o rei Do norte É a besta Que subiu Do mar A sua sede Está localizada Ali na cidade Dos sete montes É o papado Que tem o poder O trono O grande poderio A grande autoridade E está revestido De um poder Sobrenatural Que veio Do dragão A bíblia Diz claramente Em apocalipse 13 Verso 2 Abra sua bíblia E leia comigo Apocalipse 13 Verso 2 E a besta Que via Era semelhante Ao leopardo E os seus pés Como os de urso E a sua boca Como a de leão E o dragão Deu-lhe o seu poder De quem a besta Que subiu do mar Recebeu o seu poder Do dragão Apocalipse 12 Verso 9 Diz que o dragão É satanás A profecia Poderia ser mais clara Mais convincente Do que está sendo Não queridos Deus Está sendo convincente Deus está Escancarando Diante de você Este projeto Maligno De uma nova Ordem mundial De um governo Mundial De uma autoridade Global Que vai dominar O mundo Com mãos de ferro Num socialismo Num comunismo Mundial Tirando a liberdade De todos E de tudo Por isso Diz aqui Quem poderá Batalhar Contra ela Capítulo 13 Verso 2 Diz E o dragão Deu-lhe o seu poder O seu trono E grande poderio Meu querido irmão É um poder Que reinou Absoluto É um poder Que teve uma supremacia Papal Durante a idade média Por 1260 anos Houve esta supremacia Papal Da idade média Do ano 538 Até o ano De 1798 É um poder Revelado Em Apocalipse 13 Verso 3 Como tendo sido Ferido de morte No dia 10 de fevereiro De 1798 Foi feita A ferida mortal Contra a besta Que subiu do mar Todos entendiam Que seria O fim do papado Que o papado Nunca mais Se recuperaria Mas a profecia Mais uma vez Revela O poder papal Vai ser Recuperar sim Para ter Uma supremacia Papal No tempo do fim Graças a Deus Pela profecia Que não nos engana Que nos diz O que vai acontecer No futuro Abra sua bíblia E leia comigo No capítulo 13 De Apocalipse Verso 3 Vi uma das suas cabeças Como ferida de morte Os cabeças Da igreja de Roma São seus líderes São os papas São os reis de Roma Vi uma das suas cabeças Como ferida de morte O papa Pio VI Foi preso No dia 10 De fevereiro De 1798 Esta foi a ferida mortal Todos pensaram Que este seria O fim do papado Mas a profecia Diz mais Leia comigo Verso 3 Apocalipse 13 Verso 3 Viu uma das suas cabeças Como ferida de morte E a sua chaga mortal Foi curada E a sua chaga mortal Foi curada Aquilo que todos pensavam Que nunca mais iria acontecer Aconteceu A chaga mortal A chaga mortal Começou a ser curada Com o tratado de latrão Assinado no dia 11 de fevereiro De 1929 O tratado de latrão Restaurou o papado O tratado de latrão Restaurou o estado Do Vaticano E deu ao papa O status E a posição De rei Rei De Roma Queridos A sua ferida Foi curada Esta é a profecia E o finalzinho Do verso 3 E toda a terra Se maravilhou Após a besta Isto tem acontecido Desde 1929 A popularidade papal Ele está sendo recebido No mundo todo Hoje o mundo todo Está de braços abertos Para o poder papal Todos estão indo Para Roma Para receberem A benção Para estarem Em relações Diplomáticas Com Roma E toda a terra Se maravilhou Após a besta Exatamente como Foi revelado Em Daniel 11 36 Lembra-se vocês Quando nós lemos Daniel 11 36 Que o rei do norte Fará a sua vontade Como lhe apraz E se levantará E se engrandecerá Sobre todo Deus E falará coisas grandiosas E será próspero Daniel 11 36 Existe Meu querido irmão Minha querida irmã Plena harmonia Entre o que diz Daniel 11 36 E o que declara Apocalipse 13 Verso 4 Plena harmonia Porque estão falando Do mesmo poder O papado É exatamente isso Que ao longo Das últimas décadas O papado Tem reivindicado Ter o poder Mundial Nas suas mãos Os papas Nas últimas décadas Tem reivindicado O poder E a autoridade Global No dia 7 De julho De 2009 O papa Bento XVI Disse ao mundo Todo Que O mundo Precisa De uma Autoridade Política Mundial Uma autoridade Econômica Mundial Isto foi Em 2009 Em 2020 No dia 30 De outubro De 2020 O papa Francisco Na sua encíclica Fratelli Tutti Falou da necessidade De todas as nações Se submeterem A um governo mundial Meu querido Não será somente Um governo mundial Mas será também Um socialismo mundial Um comunismo mundial É o fim Do nacionalismo É o fim Da soberania De cada nação De cada país Isso está ocorrendo Através da criação Das dez supernações Já reveladas No mapa Do clube de Roma O mapa Do clube de Roma Foi publicado Aqui neste livro Este livro A humanidade No ponto Da virada Publicado em 1974 Pelo clube de Roma Aliás Este livro Mankind At the turn point É um relatório Apresentado A reunião Do clube de Roma E na página 161 Na página 161 Deste livro Tem aqui A divisão De todos os dez Reinos modernos Eu vou ler para vocês O que está na página 161 162 E 163 Aqui fala que O bloco número um A supernação Número um Será Aquela formada Por O Canadá Estados Unidos Da América do Norte Quando eles escreveram Este relatório Mencionaram Somente O bloco número um Formado por Canadá E Estados Unidos Da América do Norte Mas eles vão fazendo Adaptações Eles vão Se adaptando A medida que os dias Vão passando E hoje Essa nação Número um É formada Por três países Que é Estados Unidos Da América do Norte É o Canadá E o México Eles formam A nação Número um A nação Número dois Segundo o que está Neste livro A nação Número dois É formada Pela União Europeia 25 países Andorra Áustria Bélgica Dinamarca Alemanha Finlândia França Inglaterra Grécia Islândia Irlanda Itália Luxemburgo Malta Mônaco Holanda Noruega Portugal Samarino Espanha Suécia Suíça Turquia Iugoslávia Esses são os países Mencionados aqui Formando a União Europeia O bloco número dois E o bloco número três Aqui aparece como sendo O Japão Somente o Japão E o bloco número quatro Aparece como sendo Austrália Israel Nova Zelândia Oceania África do Sul E Tasmânia Seis países Formando o bloco número quatro O bloco número cinco Está sendo formado Por oito países Albânia Bulgária Tchecoslováquia República da Alemanha A Hungria A Polônia A Romênia E a União Soviética Este é o bloco número cinco O bloco número seis Formado por vinte e seis países Argentina Barbados Bolívia Brasil Honduras Chile Colômbia Costa Rica Cuba República Dominicana Equador El Salvador Guiana Francesa Guatemala Guiana Inglesa Haiti Honduras Jamaica Nicarágua Panamá Paraguai Peru Sudiname Trinidade Itobago Uruguai Venezuela Este é o bloco número seis Agora tem o bloco número sete Formado por Abu Dhabi Adem Algéria Bahrein Chipre Dubai Egito Irã Iraque Jordânia Kuwait Líbano Líbia Marroco Catar Arábia Saudita Síria Oman Tunísia Imen E o bloco número oito Formado por quarenta e três países Da África Central Por falta de tempo não vou ler todos esses países da África Central Formando o bloco número oito E o bloco número nove Formado pela Ásia O sul da Ásia E o sudeste da Ásia O Afeganistão Bangladesh Burma Camboja Índia Indonésia Laos Ceylon Malásia Nepal Paquistão Filipinas Coreia do Sul Vietnã do Sul Taiwan E Tailândia Estes formam o bloco número nove E o bloco número dez Formado por quatro países Mongólia Coreia do Norte Vietnã do Norte E China Queridos Eles fazem algumas adaptações ao longo dos anos Mas estas são as dez supernações Os dez blocos econômicos Os dez reinos modernos Mencionados em Daniel capítulo 2 verso 44 Que vão existir na terra Quando a pedra descer do céu Mas como Daniel e Apocalipse são um só livro E o que é mencionado em um livro é mencionado também no outro Também o livro do Apocalipse menciona os dez reinos modernos Os dez reinos modernos são mencionados em Apocalipse capítulo 17 Você pode abrir a sua Bíblia e ver os dez reinos em Apocalipse capítulo 17 Versos 12 e verso 13 Meu querido irmão Durante este governo mundial O rei do norte A besta que subiu do mar O rei de Roma Dominando sobre as dez supernações Será o fim da propriedade privada Fim dos carros Fim das fazendas de gado Estão fechando fazendas Três mil fazendas estão sendo fechadas na Holanda Desacelerando o plantio da agricultura A produção de alimentos Estão planejando um palco de fome Um palco de pestes e pandemia Um palco de guerra É o fim das liberdades As nações estão abrindo mão da sua soberania As nações estarão abrindo mão da sua moeda Para formarem as dez supernações Liderados diretamente pelo Vaticano O papado que reinou com supremacia Com poder absoluto durante 1260 anos Na Idade Média Esse mesmo poder Que foi ferido de morte em 1798 A ferida mortal começou a ser curada em 1929 E está sendo curada gradualmente Quando for aprovado o decreto dominical Meu querido irmão, minha querida irmã A ferida mortal terá sido completamente cicatrizada E haverá então um domínio mundial Recuperação da supremacia perdida Voltará a reinar com poder absoluto Durante um período curto de tempo Que a Bíblia menciona de 42 meses Louvado seja Deus Porque a Bíblia não nos deixou na ignorância A Bíblia revela que o período da supremacia papal No tempo do fim Será um período curto Porque será o período de perseguição De mão de ferro E será um período da nova ordem mundial Mas somente de três anos e meio Assim como Cristo teve um ministério De três anos e meio na terra O anticristo também terá um ministério De três anos e meio na terra E então no final destes três anos e meio O papado será derrubado Como diz em Daniel 11, 45 Virá o seu fim E não haverá ninguém que o socorra Virá o seu fim Daniel 11, 45 E também Apocalipse 17 Apocalipse 17, verso 16 Fala do fim do rei do norte Do fim da besta que subiu do mar Aqui diz o verso 16 De Apocalipse 17 E os dez chifres que vistem na besta São os que aborrecerão a prostituta Ou seja, os dez reis Das dez supernações Que se submetem ao poder papal Eles depois vão se levantar Contra o poder papal Capítulo 17, verso 16 Os dez chifres que vistem na besta São os que aborrecerão a prostituta E a porão desolada e nua E comerão a sua carne E a queimarão no fogo Meu querido irmão Nós temos que entender Que Apocalipse 13, verso 5 Quando fala do domínio papal Do tempo do fim de 42 meses Tem dupla aplicação Assim como os dez dedos Da estátua de Daniel 2 Tem dupla aplicação Assim como o decreto dominical Que foi aprovado no dia 7 de março De 321 por Constantino Lá no quarto século Tem dupla aplicação também Queridos Apocalipse 13, verso 5 O contexto é o tempo do fim O contexto é a cura da ferida mortal É o período da recuperação Da supremacia perdida Por isso que Apocalipse 13, verso 5 Os 42 meses Os 42 meses Precisa ser entendido como tendo dupla aplicação Uma para o passado Dos 1260 anos de supremacia papal E outra para o futuro Os 1260 dias Os 3 anos e meio De nova ordem mundial Para alegrar o coração Para alegrar o coração dos filhos de Deus Deus está mostrando que será um período de angústia curto E Deus estará cuidando de você Não deixando faltar seu pão e sua água Protegendo o seu povo Assim como os 10 reinos que surgiram Da derrocada do império romano Em 476 Aqueles 10 reinos surgiram do império romano Assim também agora 10 nações vão surgir De Roma papal Roma papal cria 10 supernações A história vai se repetir Leia comigo Apocalipse 17 Apocalipse capítulo 17 Vamos ver então o verso 12 e 13 Leia comigo E os 10 chifres que viste São 10 reis que ainda não receberam o reino Mas receberão poder como reis por uma hora Juntamente com a besta Eles se unem para o domínio mundial Os 10 líderes dos 10 reinos modernos Se unem ao papado Para o domínio mundial Para a redução da população mundial Eles querem reduzir a população mundial A Bíblia diz que será reduzida a população mundial No cavalo amarelo Fala de um quarto da terra E na sexta trombeta de Apocalipse 9 Fala da morte de um terço dos habitantes da terra Quando você soma um quarto da população mundial Do cavalo amarelo Com um terço da população mundial Da sexta trombeta de Apocalipse 9 Você terá 50% da população que estará sendo reduzida Para o período da nova ordem mundial Queridos, aqui em Apocalipse 17, verso 13 Diz que estes, os 10 líderes Dos 10 reinos modernos Estes têm um mesmo intento Uma mesma intenção E entregarão seu poder e autoridade A besta A besta que subiu do mar O rei do norte A Bíblia está esclarecendo Para o povo de Deus Para todos os filhos e filhas sinceros Para que possam entender Como será este governo mundial Quem será a autoridade global Mas mostra também a vitória do povo de Deus Queridos, a profecia não deixa o mal vencer A profecia mostra o bem absoluto Que é Jesus Cristo vencendo Sendo vitorioso Porque aqui diz em Apocalipse 17, verso 14 Estes combaterão contra o cordeiro Estes está se referindo aos 10 líderes mundiais Mais o líder papal Estes combaterão contra o cordeiro E o cordeiro os vencerá Aleluia, aleluia e aleluia E o cordeiro os vencerá Porque é o Senhor dos senhores Jesus Cristo é o Senhor dos senhores É o Rei dos reis Vencerão os que estão com Ele Você e eu estamos com Jesus Nós somos os comprados pelo sangue de Jesus Cristo Nós somos os gerados pelo Espírito Santo Com a natureza santa de Jesus Nós somos os capacitados pelo Espírito Santo Para vivermos em obediência aos mandamentos de Deus Nós estamos com Jesus Seremos sustentados por Jesus Vencerão os que estão com Ele Chamados eleitos e fiéis Você, meu querido irmão É chamado de eleito e fiel A Bíblia diz que Jesus Cristo Vai voltar com poder e glória A pedra vai descer do céu E virá para destruir os 10 reinos mundiais E estabelecer o reino da glória Do nosso Senhor Jesus Cristo Eu termino lendo para você Apocalipse capítulo 19 Apocalipse 19, verso 11 E vi o céu aberto E eis um cavalo branco E o que estava sentado sobre ele Chama-se fiel e verdadeiro E julga e peleja com justiça É o nosso Jesus Que volta com poder e glória Cumprindo a promessa Que Ele fez um dia Eu irei Mas eu voltarei E vos levarei para mim mesmo Para que onde eu estiver Vós também estejais Jesus Cristo vai voltar Com poder e grande glória E aqui diz o verso 12 De Apocalipse 19 E os seus olhos eram como chama de fogo E sobre a sua cabeça havia muitos diademas E tinha um nome escrito Que ninguém sabia senão ele mesmo E estava vestido de uma veste salpicada de sangue E o nome pelo qual se chama É a palavra de Deus E seguiam-no os exércitos no céu Em cavalos brancos e vestidos de linho Fino, branco e puro E da sua boca saia uma aguda espada Para ferir com ele as nações Que nações? As dez supernações E ele as regerá com vara de ferro E ele mesmo é o que pisa o lagar Do vinho, do furor, da ira Do Deus Todo-Poderoso E no vestido e na sua coxa Tem escrito este nome Rei dos Reis E Senhor dos Senhores Este é o nosso Rei Este é o Senhor da nossa vida Jesus Cristo Alegre-se com esta bendita profecia Que revela para você O futuro glorioso do povo de Deus Dos eleitos e fiéis Que Deus te conforte, meu querido irmão Que Deus firme os seus pés na rocha Que é Jesus Cristo Que Deus derrame o Espírito Santo sobre você Alegre-se Porque Jesus Cristo está voltando Em breve Ele descerá do céu Em poder e glória Deus derrame o Espírito Santo sobre você E Deus dê para você A paz Que só Jesus pode dar Deixe-me orar com você Pai querido que estás nos céus Em nome de Jesus Cristo Nós suplicamos que o Senhor Aprece o tempo Abrevie o tempo Que o Senhor venha Em socorro do teu povo Nós ansiamos pela tua vinda Querido Jesus Nós estamos desejando a tua vinda Ardentemente Orando e jejuando por isso Derrama o Espírito Santo sobre mim E os meus irmãos Volte logo, querido Jesus Nos buscar Para estabelecer o reino da sua glória Para todos sempre Amém E amém Fique com a paz De meu Jesus Amém Amém